E aí, tudo bem? Vamos para as ofertas do Arraiá de Ofertas das Lojas G e eu vou falar uma coisa para você. Preço igual, você não vai encontrar qualidade, então nem se fala. Eu começo mostrando para você que temos MOP giratório 13 litros por R$ 59,99. Lembrando que aqui você parcela tudo em até 12 vezes os principais cartões de crédito. Tem mesa adulta R$ 69,99, poltrona adulta R$ 39,99. Ali você já está vendo caixa térmica por R$ 89,99. Tem caixas organizadoras a preços incríveis. Aqui o Lucas estava mostrando algumas. Tem cesto telado de 60 litros, esse aqui de 100 litros por R$ 64,99. Carrinho de feira por R$ 79,99. Tem cesto ali no fundo por R$ 44,99. Basculante de lixo por R$ 59,99. Vou contar para vocês. É ótimo, viu? Muito bom, inclusive. Tem lixeira pedal 7 litros R$ 12,99. Você também encontra banqueta por R$ 12,99. Tem mais caixa organizadora. Os brinquedos estão chegando. Passe, não passe frio, passe pelas lojas G. Tem cobertor casal R$ 89,99. Tem manta casal por R$ 19,99. Você também encontra edredom por R$ 59,99. São R$ 59,99 aqui nas lojas G. Todo mundo se diverte. Todo mundo aproveita nas lojas G. Tem cobertron. É a mistura. São duas faces. Uma parte é cobertor. Outra parte é edredom. R$ 199,99 você parcela em R$ 12,00, viu? Tem também a pantufa de poliéster R$ 14,99. Dá para andar pela casa tranquilamente e ficar com o pé quente. Tem tapete Vitória por R$ 14,99. E a pipoca já entra na cota da festa junina que a gente vai falar. Afinal, é o Arraiá Junino das lojas G. Deixa eu falar que tem edredom casal por R$ 29,99. E é edredom bom, viu? É aquele que não deixa você passar frio R$ 29,99. Na dúvida, faz assim. Compra um para cada um. Está baratinho e você parcela em R$ 12,00. Vamos para as ofertas juninas porque são muitas, viu? Tem estalinho, o track. Lembra do track? Por R$ 74,00. Só R$ 74,00. Aqui em cima, a gente tem um jogo de panelas que está em oferta por R$ 59,99. Precisou de prato doce? Prato para salgado? Tem aqui também. Precisou de doces? Tem também. Precisou de salgados? Tem também. Você encontra aqui nas lojas G. Tem mais doce, é verdade. Preciso confessar. Nas lojas G. Mas você encontra tudo. E falando ainda em festa junina, dá uma olhada em todos os enfeites e acessórios juninos e juninos que encontramos nas lojas G. Tem desde o acessório para a festa da criançada até tudo o que você precisa para montar a sua festa. Vai participar de uma festa coletiva, encontra tudo nas lojas G. E para não dizer que são só essas as ofertas, eu preciso mostrar para você garrafa de um litro. garrafa de um litro, R$ 49,99 apenas. Só R$ 49,99. Aqui desse lado, a gente tem cachecol a partir de R$ 9,99. Cachecol a partir de R$ 9,99. E eu ainda quero frisar algumas ofertas. Tem produtos diversos, inclusive pipoqueira, cuscuseira, produtos para você fazer banho-maria a partir de R$ 24,99. Olha essas xícaras lindas de chá por R$ 7,99. Aqui a gente tem produtos diversos a partir de R$ 59,99. O que são produtos diversos? Aparelhos de fundido e tamanhos diferentes. Olha esse aqui para dois, por exemplo. Aí tem esse para dois que comem um pouquinho mais. Aí tem esse que seria para a família, mas também pode ser para dois que comem um pouco a mais do que o normal. e tem cafeteira francesa para você também. Tem mais bule térmico por R$ 34,99. Aqui está mais oferta e mais diversidade para você. R$ 34,99, R$ 29,99, R$ 29,99. Essa dá para levar até para o trabalho. Essa aqui R$ 24,99, R$ 750,00. Você aproveita nas lojas G. E você que gosta daquelas de alumínio, tem por R$ 88,99. E aqui embaixo R$ 108,98. Mas o importante é que você parcela tudo em 12 vezes sem juros. Falei que não tinha salgados? Tem salgadinhos, tem chocolates, tem tudo o que você precisa nas lojas G. Além do setor de cama, mesa e banho, que a gente vai mostrando para você ao longo da semana. Faz o seguinte, de segunda a sábado, passe pela gigante do preço baixo. Venha para as lojas G, porque é aqui que você pode economizar, encontrar qualidade e economia todo dia em 12 vezes sem juros.